Olá investidores, tudo bom? Me chamo Carlel, sou de Indaial, Santa Catarina, e eu conheci os ativos digitais, que é a nova tendência hoje do mercado, são as criptomoedas, em 2016, na época que o Bitcoin estava a 400 dólares ainda, porém eu não dei continuidade, eu acredito que se eu tivesse até hoje eu teria tido bastante resultado, já seria um milionário hoje com certeza, e fui procurando algo para mim na internet novamente, há três meses atrás, e descobri um curso, comprei um curso, comprei um curso, passou um pouquinho mais, mais um mês comprei outro curso, tive pequenos resultados, mas nada se compara a esse curso que eu comprei do Alexandre Bianchini, que é o Crypto Trade Dominante, eu vi vários depoimentos em grupos de Whatsapp, eu fui no Youtube também, acabei procurando no Youtube, e como eu não tinha comprado dois cursos, aqueles cursos me deixaram faltando alguma coisa, para mim estava falho, estava vago, e eu acabei encontrando um Crypto Trade Dominante e acabei comprando, falei assim, vou comprar mais um, vai ser o último, acabei comprando com um amigo meu, e eu só posso dizer para você que se eu tivesse comprado antes eu não teria perdido aqueles dois cursos de dinheiro que eu tinha comprado antes, ele, nesse curso aqui ele tem tudo o que tem no outro e tem mais ainda, e o diferencial é uma análise gráfica que ele tem, o cara ele ensina perfeito a análise gráfica, é muito conteúdo de análise gráfica, que é muito importante para nós, que queremos entrar nesse ramo, nesse mercado, você aprende do início ao fim como trabalhar com Bitcoin, é um curso espetacular, eu já tive resultados de uma semana de 7% em cima do que eu aprendi, e o que eu posso dizer para vocês, vale muito a pena o curso, e eu espero vocês no curso no grupo do Telegram, valeu, um grande abraço.